Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui quem fala é a Tia E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas E nós estamos no Roblox Headdress Olha quem tá na bola Com uma imagem da horrorosa na bola Será que já vou começar? Não, 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 não Não vale, é justo Mas galera, lembrando, já vai deixar aquele seu super like na armota Vamos pegar aqui pelo menos 10 mil likes Pra gente ficar muito feliz da vida E vamos começar A bola é uma mentira É porque tem outra bola, tem duas bolas E a outra bola tava com o desenho de uma outra pessoa, então A bola é uma mentira Então, a bola é uma mentira Esse mapa aqui é o famoso mapa que é Meu Deus, ela tá ali já É o famoso mapa que é igual o do Murder Como assim? É igualzinho o mapa do Office do Murder Do um dos Office do Murder É verdade, agora que eu reparei, aqui é aquela salinha do escritório É, igualzinho, idêntico O pessoal falou no último vídeo, na hora eu nem me toquei A Dinhazinha vai dizer que você lurou ela pra cá Ai não É lógico que a Dinhazinha lurou ela pra cá Vai cada um pra um lado, vai cada um pro lado É, eu fui pra um lado, você foi pro outro, mas agora tá dando ruim pra mim porque, né Peraí, não, ela foi atrás de você porque não foi atrás de mim não Ela foi atrás de mim Você corre, Lu Mais ou menos Agora ela foi atrás de minha travinazinha que tava aqui e eu troquei de lugar Eu tô no cristal Ela já matou duas pessoas e a gente ainda não destruiu nenhum cristal Nenhum Nenhum cristal A galera tá ficando muito boa de jogar de headdress Os caras tem que nerfar a headdress Urgente ver a headdress Porque senão ninguém vai só ganhar Matou mais um Pede pra nervar Matou mais um Nervar Pede pra nerfar, Lu Peço, peço mesmo porque tá ficando difícil Tá Vamos lá Mano, o meu tá na metade ainda, ela voltou aqui Ela voltou aqui, o meu tá na metade ainda O meu tá com 700, 800 e você está com 900 E ela tropeçou? Não, ela não tropeçou Vai, 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 vai Não tropeçou, ela tá ali, ela tá ali, ela tá super boa Vamos pro segundo, vamos pro segundo aí Foi, foi É, mas arrumei não, é porque ela tá bem atrás de mim Aqui, aqui, foi Ela tá bem atrás de mim Foi dois, foi dois, foi dois, foi dois Foi dois, foi dois, foi dois, foi dois, foi dois, Dezinha Foi dois, foi dois Ela tá loucamente atrás de mim, Dezinha Amor, você segura aí Não, não dá, fui Fui embora Fui embora, já era pra mim Não deu pra mim, Dezinha Ela deu uma risadinha, minha irmã Ela deu uma risadinha horrorosa aqui, vamos ver Ai meu Deus Agora ela tá atrás de Dezinha, agora vai dar pra rir pra Dezinha Não, 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 fiz de Dezinha A finalzinha caiu ali A finalzinha caiu ali Quem caiu? Já era pra você, minha amiga Já era Não Bom, pelo menos foram destruídos os dois cristais já Não, não tem só três players Só três pessoas, cara Olha ela, brincadinha da macumbeira É a melhor risada, cara Nossa, é verdade, é igualzinho o mapa, é o mesmo mapa É o mesmo mapa, pessoas que foram lá pro cara do murder e falaram Oi, empresta o mapa aí, que é Posso copiar seu trabalho? Pode, só não faz igualzinho Só ficou um pouco Você tá viva, Dezinha? O que que parece? Nossa, por isso que eu vi que parece mesmo Qual o cristal que você tá indo destruir? Eu tô Porque ela vai matar a última pessoa pra lá vai atrás de você Tô num cantinho aqui Ah, vou destruir pelo menos três Destruir o três, destruir o três Só que você tá lá no banheiro, onde ela foi Não, não é no banheiro Não é matou, matou, mas só falta você, Dezinha Ela tá lá no banheiro, ela tá saindo do banheiro Porque ela sabe onde você tá, né? Ela tá me louca muito atrás de você, Dezinha O que que eu faço, gente? O que eu faço? Ela tá ali atrás de você Ela tá entrando naquela salinha lá Que tinha os dois destruídos do meio Os dois primeiros que eles estão destruindo Nossa, ela já tá atrás de você já Tá na sua cola Ela vai ficando mais rápida, eu acho Nossa Nossa Errou Errou Mas não vai errar por muito tempo Ela deu uma enroscada Ela deu uma lagada Vai, Dezinha Você acha que fazia falta um dois cristais? Você acha que é possível vencer isso aqui? Não, não dá Não acho Não acho Acho que Dezinha já foi Nossa, ela tá me batendo de longe Ih, já era, Dezinha Ela tá super longe Ela tá acertando É Não deu Não, é sério Os caras tem que dar uma nerfada na Reddress Porque, mano, ela é muito poderosa E além de tudo, ela tá acertando de 20km de distância Achei errado isso aí, hein E o pessoal agora aprendeu a jogar direitinho E o pessoal tá maluco Tem que desaprender a jogar isso aqui Tem que desaprender Vitória da Reddress, então Ah Vamos lá Você é uma vítima? Eu jogo dois, eu sou uma vítima, e você? Também Estou logo atrás disso Estou, tipo, bem perto E por que fez a pergunta, então, se você tava me vendo? É muito, vai, Dezinha Vamos, calma A gente tem que jogar inteligente Vamos jogar juntos Então, foca nós dois Ela tá muito perto Ela deve estar atrás dessa parede aqui Pelo amor de Deus Vamos ver Então, torcer porque tem alguém que não sabe jogar Vamos torcer muito Alguém que tá com lag Não, não é Não, já matou um Já foi um Ih, rapaz Já matou porque Hoje não é nosso dia, Dezinha Não Hoje não é nosso dia Espera Esse aqui tá quase indo, pelo menos Nossa, matou mais um O problema, cara, é que é isso É a Reddress saber onde você tá Se eles tirassem isso da Reddress saber onde você tá Não, porque no Flea ninguém sabe, né No Flea não sabe No Flea o cara tem que procurar No Murder e tal Aqui ela sabe onde você tá É meio difícil O que aconteceu? Ah, nada Apareceu um raio aqui no cristal Dezinha, falta pouco Fica girando as portas Eu tô girando as portas aqui É, tô de olho Tem uma porta só aqui, não é? Só que ela lá, eu acho Ah, sei lá Não vi a outra Foi Foi Dois? Alguém destruiu junto Linda Valeu, linda Pessoas maravilhosas Vamos ver pra cá, Dezinha Vem pra cá, mas ela tava pra cá Cuidado, cuidado, cuidado Vem, pode vim, pode vim, pode vim Vamos nesse aqui aqui em cima Ih, errei Eu acertei Ih, errei de novo Meu Deus do céu Eu não consigo fazer o pulo Consegui, consegui Ela tá aí Ela tá ali embaixo Ela tá ali embaixo Não, 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 não Não, sai, sai Ela vai cair Não, eu não Ela tá matando a pessoa ali já, Luco Sai daí, você doido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você é um maluco Sobe, sobe Ela caiu no cristal Ela caiu no cristal Ela caiu no cristal? Beleza Ela caiu, ela tá enroscada sentadinha no cristal Beleza Agora vamos lá, vamos lá Três pessoas aqui Só que ela tá vindo Não, não tá vindo ainda Ela tá ali paradinha ainda Saiu, só que ela vai atrás de outra pessoa Beleza Só que outra pessoa veio pra cá Não, não, pessoal Mas esse aqui vai ser o quarto cristal, Dinhazinha Quarto Esse aqui vai ser o quarto cristal Opa, acho que temos chances E como tem três pessoas nele Eu acho que a gente tem três chances Não, não, não Não, foi Foi, meu Deus do céu Só corre, só vai embora Só vai embora Nossa, ela me matou do outro lado da coluna, velho É muito OP pra Reddress Ela tava nem... Ela tá aqui, ela não tá nem perto de mim Ela me matou Mas a sua morte não será em vão, amorzinho Não será, Dinhazinha Sua morte não será em vão 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 Não, peraí, peraí Ela vai cair nesse negócio aqui Não, Diasinha Não, Diasinha Vai, aproveita que ela não conseguiu subir ainda Agora ela vai subir Não, não subiu ainda, não subiu ainda, não subiu ainda Tem 200 e pouco Ah, não subiu ainda, meu Deus do céu Diasinha, vai que vocês vão ganhar Vai que vocês vão ganhar Minha morte não vai ser em vão Meu Deus, não vai ser em vão Meu Deus do céu Ela vai matar mais uma Ela não matou, ela não matou, não matou, não matou Ele tem três aqui É ela ou ele, não sei, ainda não percebeu que tem que pular nem esse negócio Ah, percebeu agora Foi, subiu Mas ela tropeçou Ela tropeçou De qualquer forma Fica aí, menininha Ela tá acertando vocês? Não, peraí Faltou só um restinho, dinhá Meu Deus Nossa, ela matou dois, só falta você, dinhazinha Eu vou Vitória Que sensacional, dinhazinha você ganhou Opa, galera, incrível, dinhazinha A morte de vocês não foi em vão, gente É a camisetinha, gente, desculpa Dinhazinha foi incrível agora, parabéns Não, parabéns, essa foi da hora, foi muito bom Nossa, caramba Vamos lá, então Vem, dinhazinha É você aí, dinhazinha É você aí, dinhazinha É só eu aqui Toma, vozinha, agora nós ninguém A reddress tá bem aqui, vai pra lá Bora, 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 bora Que ela tá nele Bota, 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 bota Bota, 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 bota Ela tá bem ali, cara Eu ia de frente pra ela Como assim que é uma pessoa morta? A pessoa tava parada ali, ela já foi e já matou Mas, amigos Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vem aqui, Mariane Vem aqui, vem aqui Senta aí, Mariane Nossa, vamos lá Mano, ela vai aparecer naquela porta ali em qualquer segundo Fica só vendo Fica que não dá pra escapar Só tem essa porta pra ir embora, velho Não dá pra subir? Não, tem que subir, mas é Não dá pra subir, mas não dá pra você fazer lá em cima É, não tem muito o que fazer Não dá pra passar pela janelinha Meu Deus A gente vai ter que tentar fazer ela bugar no cristal se ela entrar Tá bom Tá lento esse cristal Acho que ela tá meio longe ainda Não, ela tá, por enquanto ela tá Nossa, matou mais um Só tem seis jogadores Sendo que três somos nós Esse aqui não vai rolar, gente Meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, foi Quebramos um, quebramos um, quebramos um Só foi um, não tem ninguém, nenhum cristal, eu acho Nossa, dinha Vamos, essa aqui não vai rolar, não Essa aqui não vai rolar, essa aqui vai ser uma derrota horrorosa Horrorosa não, porque um pelo menos a gente destruiu, né? Só pra não dizer Vamos naquele, vamos nessa aqui, ó Essa aqui aqui em cima? Já começou Tá Porque ela tá lá do outro lado Como você sabe? Porque eu vi ela lá do outro lado Ai, boa, diazinha, boa, diazinha Vem aqui, é no... Essa aqui mesmo Sobe Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Sobe, sobe, sobe Subindo, tô subindo Nossa, só tem quatro pessoas, dinhazinha Dois são nós Meu Deus, os dois somos nós Até a Mariana tava aqui A Mariana tava atrás de nós, mas ela não tá mais Meu Deus do céu, dinhazinha, vamos Cadê Destruindo pelo menos os dois já não é tão horroroso, né? Não, não é tão horroroso Não é uma derrota tão horrorosa Meu Deus do céu Mas não sei se a gente vai conseguir não, hein? Ó, chegou 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 Meu Deus Tá na escada, tá na escada Tá na escada Vai, mamãozinho Eu enrosquei Mamãozinho, vai Eu enrosquei, diazinha Vai, mamãozinho, ela enroscou Eu enrosquei, ela enroscou, nós enroscamos, nós dois enroscou Não, meu Deus Vai, diazinha Desce, mamãozinho, desce, desce, desce Eu desci Desce, corre, corre, mamãozinho Só tem uma porta, mamãozinho Não, eu voltei lá, eu voltei Eu voltei Eu voltei Porque tava faltando muito pouquinho, dinhah Eu vou me sacrificar pelo time Não acabou? Foi, não Destruí Morri, mas destruí, diazinha Morri, mas destruí Eu sacrifiquei E ela caiu Aproveita que ela caiu Tá, eu já tô em outro já Ela foi me pegar Ela tá caidinha ali, ó Nossa Nossa, tem mais chance pra vocês, gente Tem mais duas pessoas vivas Não sei, tem mais duas pessoas, mas não sei onde elas estão Meu Deus do céu Vai, tá, dá Dá pra você abraçar a janelinha assim Sério? Sério Como assim? Eu nunca consegui É, mas dá Mas é o buraco ou é a janela? Ela tá indo pra cima de você, eu acho, diazinha Você tá Você foi perto de uma casa que tem um buraco na parede? Não sei, ela tá indo pra uma distância É, tem um buraco na parede Tem um lugar de tijolinha aqui Eu tô no lugar de tijolinha Tem uma pessoa fora do mapa ali? Ali é fora do mapa, não Não, acho que eu sou atrás Ai, meu Deus Não, não, ela tá na rua Ela tá na rua Mas ela tá indo aí na casa que vocês estão Ela tá indo aí na casa que vocês estão Tá quase pronto, mozinha Tá quase pronto o negócio aqui Então, vai, cuidado, diazinha Ela chegou, ela chegou na casa Ela tá subindo na escada Peraí, 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 peraí Foi Vai, vai morrer Nossa Cara, ela não tava A última facada, ela não tava nem perto de você, diazinha Mas faltou um cristal Ô, a gente achou que essa é uma partida horrorosa Faltou um cristal só, cara Ela tá atrás Não sei Onde que tá a última pessoa? Onde que tá a última pessoa? Não tá no cristal Não tá no cristal, né? Não tá no cristal Ai, tava indo pro cristal Mas vai trombar bem de frente pra ela Bela vitória da Reddress Não foi dessa vez, diazinha Não foi Ela tá viva ainda Mas fomos bem, cara Foi uma partida que a gente achou que ia ser horrorosa Peraí que ela tá viva ainda Mas não tem muito tempo Ai, rascou a nave, triplou Tá, triplou Ah, mas... Meu Deus, não vai Ela ataca muito longe Isso aí que você tem Muito, muito de longe E faltava pouco até Tava 700 e pouco, cara Foi uma partida boa no final Gente, mas a gente quase ganhou Quase ganhou ainda Foi uma partida boa no final Mas foi muito pouco, gente É só Mas não deu, né? Fazer o quê? Não da sua vez Vamos lá, então Sou vítima de novo Cara, hoje tá difícil? Hoje não é nosso dia de ser a Reddress Hoje é dia de a gente ganhar Hoje é dia de a gente vai ganhar Tá difícil, mas vamos lá, diazinha Eu nasci muito longe A gente ganhou um, perdeu dois? Ó, mas a última que a gente perdeu foi Nossa Foi perto, foi perto Não teve nenhuma derrota horrorosa, não Foi tão perto A primeira derrota Acho que foi a derrota mais longe Que a gente ficou de ganhar É Depois as outras foi bem ok, assim Sim, sim, sim Cara, é difícil subir ali, hein? Amor, vai logo Se não dá pra subir nesse Vai em outro Não perde tempo Não é essa que funciona Não perde tempo Cheguei, cheguei, cheguei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, três pessoas aqui Vai ser linda, hein? Vamos nessa Nossa, sensacional A Reddress ainda não matou ninguém A Reddress ainda não matou ninguém A gente conseguiu pegar pelo menos dois Que se ela não matou ninguém É sucesso, hein? É sucesso, exatamente O nosso já tá em 500 O nosso já tá em 500 Eu tô com três pessoas aqui Tá com três pessoas aí O nosso tá em três pessoas, sim Três pessoas Ai, gente Vamos, vamos o negócio Vamos, rápido Rápido, tá três pessoas aqui Vamos lá O seu tá quanto, diazinha? Oitocentos Dá diazinha, oitocentos Olha aí que na telinha Tá quase indo lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai O seu vai ser destruído O nosso tá em 900 agora Foi, acabou Chegou Foi um Vai o nosso Vai o nosso Vai o nosso Vai o nosso Tá aí, beleza Tá, eu vou entrar na casa Cadê? Mano, o mapa é diferente Acho que eu não tinha jogado esse mapa É o mapa da casa assombrada É uma casa assombrada, é isso? É Sério? É Sério? Sério Meu Deus, eu fui com um lugar fechado aqui Que 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 é isso, véi? Que lugar louco? Eu tô perdido Já foi três cristais Três? Foi três cristais Alguém destruiu mais um E a Reddress ainda não matou ninguém Ela deve tá paradinha Ô, será que a tá em ficar? É talvez Não, tá não Porque eu estou ouvindo ela Não tá? Então, cuidado, dinhazinha Cuidado, dinhazinha Ali tava o cristal destruído Onde que tá? O outro tá aqui em cima, cara Mano, cadê esse cristal? Eu gosto de deixar essa Eu não sei como é que sobe ali Mano, a gente ganha isso daqui Com esses cristais dificilmente Ah, por aqui Difícil, difícil Achei um Mano, essa aqui é difícil chegar em Eu tô com um pessoalzinho aqui Vem, gente É, no cristal Boa, 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 boa É a Reddress Não, não, não Não, 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 não É um monte de escada Você tem que ir procurando um lugar Aqui, achei uma escada Sobe a escada Tudo que você achar, você sobe Só sobe a escada Só sobe a escada Tá vendo onde que tá esse cristal? Meu, tá com 700 o meu aqui, hein, Lu? Meu Deus Aqui, tô chegando Tô chegando Não, mas tem mais pra subir Meu Deus do céu Sobe, só sobe a escada É um labirinto Meu Deus do céu, é um labirinto Mas, ah, se você tá 700 Você tá quase acabando Não, mas tem mais uma aqui, eu acho Aqui, olha Eu cheguei, mas vocês destruíram Só que tem aquele lá agora Onde que é aquele lá? Não, peraí, ela foi embora Ela saiu? Ah Ah Vitória Vitória Olha, então, vamos assim Tá 2x2, hein 2x2, hein 2x2 2x2 E vamos lá Ai, ai, ai Você tava contando 2x2, né, Dinhazinha? Eu não tô acreditando nisso Você tava contando, tava 2x2, né? Porque, não, não Tava 2x2, não tava, Dinhazinha? Não, não Tava 2x2, Dinhazinha? Tava 2x2, mas não tá mais Porque agora, ih Meu medo, ó, já tá com Não, já matou duas pessoas, velho Que isso, nem pegamos, nem perdemos o cristal Gente Ah, não Sai daqui, sua Ah, não, sai daqui Sai daqui, sua louca E eu não sei a Laca, não Sua louca, desvairada Eu não sei a Laca, não Ah, a Minha Zé caiu A Minha Zé caiu Se interna Ela foi fugindo de mim e caiu Como ela caiu? Você que caiu, não é os outros Não, ela caiu do mapa Do mapa Dinhazinha Não tô aqui Não tô aqui Você não tá aí, Dinhazinha? Não estou aqui Ai, meu Deus, eu levei ela pra outra pessoa E a pessoa vai ficar mal Dinhazinha, Dinhazinha, Dinhazinha Não Dinhazinha, não foge, Dinhazinha Não foge do seu destino Não foge do seu destino Dinhazinha, Dinhazinha Dinhazinha, Dinhazinha Não foge Não dá, Dinhazinha Destruindo um cristal já A pessoa tá ligando junto Não, não mata ela Não mata Headdress girl É muito habilidosa com loucas Eu tenho que escolher entre duas pessoas Tenho dois alvos Dois alvos distintos Quando a Headdress Quando a Headdress Sabe jogar Não tem pra ninguém Agora temos um último alvo Um último alvo Que está aqui nesta casinha Eu só preciso achar a porta Aqui está Cadê? Tá aí não Tá aqui, tá aqui sim Tá aqui, tá lá em cima Ele chegou Ih, será que Lu será derrotado? Mas tá lá em cima Ah, tô preso Como que é? O que que ela falou? A pessoa tá rascada do teto A pessoa tá rascada do teto Lucas, você vai perder Meu Deus Mas não, a pessoa tem que destruir esse cristal Só não destruir Acho que... Não, não tem de tempo Não tem tempo aqui? Não sei Você não consegue acertar? Não Como que a pessoa foi se rascada no teto? Que ela nasceu no teto, né? Só comigo Essas coisas, meu irmão É a minha de Silva Tô preso no teto Não quer dizer Ih, irmão E aqui a Headdress foi derrotada Não fui Se acabar o tempo É a Headdress que ganha E precisa destruir o cristal Não, nada a ver Tudo a ver Nada a ver Meu irmão Pera aí Aqui assim Encontrou uma forma Não acredito Pera aí, é difícil Encontrei uma difícil Só vê isso aqui Como Headdress tem Como Headdress quer Headdress faz Estamos esperando para ver Tem 7 minutos remaining ali Fala Se tiver sobrevivente Você perdeu, hein? Não acho Mais uma Mais uma Droga Não errei Não errou Errou Acabou Headdress Headdress Sensacional Sábado Sábado Galera Jogu Com a gente O Jadson A Gigi Júlia Mariane Rodrigo Aventura E Nique É isso aí galera Um grande abraço Falou E fui gente Galera Um grande beijo Até o próximo vídeo Jogu